Você quer uma dica de esfirra bem gostosa aqui em Orlando, igualzinha do Brasil? Bora lá, que eu vou te mostrar! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Orlando. Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. E hoje, galera, nós vamos... Adivinha onde? No Esfiras, aqui de Orlando. É uma delícia a esfirra lá, a gente adora. E hoje a gente vai começar do quê? Pastel. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá? Olha, gente, aqui que fica o malzinho do Esfiras, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ele é pequeno, mas pode, se tiver mesinha, dá pra comer lá dentro. Senão, você tem que levar pra casa pra comer em casa. Oi, galera! Chegamos aqui no malzinho, que é o mal do Esfiras. E agora eu vou... Nós vamos ver se tem mesa pra gente sentar. Se não tiver, a gente vai pedir e vai comer em casa. Mas, tomara que tenha, né? Porque, gente, tá uma noite tão gostosa aqui. Eu vou mostrar aqui devagarzinho, o malzinho, ó. Que é... Olha que tranquilinho, ó. Tá vendo? Tá vendo que gostosinho? Vamos lá comer? Bora lá? Olha, gente, que delícia esse pastel. Olha o tamanho do recheio dele. Ele... Eu não aguentei comer um sozinho. Tive que dividir o meu. E também pedi uma esfirrinha. E, em seguida, pedimos uma esfirra de Nutella com leite ninho. Lá tem vários sabores. É muito delicioso. Então, vale super a pena, galera. Então, galera, gostaram do vídeo de hoje? Da dica da esfirra, do pastel maravilhoso? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. Assina de... Assina... Nossa! Ai, assine não. Não assine. Ative o sininho das notificações. Comente, gente. Me sigam no Instagram, no Facebook. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha que pôr do sol maravilhoso pertinho da minha casa. No lago que tem aqui perto. Olha. Maravilhoso, né, gente? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto